Olá, divulgadores! Sejam todos me pedidos, eu sou Sidney Catalice E eu sou Márcio Lianza E esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo No vídeo de hoje Nós estamos aqui no Parque do Povo Na cidade de Capina Grande Pra mostrar aí pra vocês Se gostou pelo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho da educação e depois compartilha com todo mundo E dos novos Segunda, quarta e sexta às 20h Aqui no canal Divulga Amores E hoje nós estamos aqui no Quartel General do Forró Na Paraíba Que é o Parque do Povo na cidade de Capina Grande, né? Com certeza! Pra mostrar pra vocês Gente, agora eu buguei Mona, você é maluca? Com todo respeito Não se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo Mona, você tem algum problema? É, a gente vem falar das novidades A gente vem mostrar Vem contar tudo o que vai acontecer aqui pra vocês O São João só começa no dia 1º de junho, né? Mas a gente já tá aqui pra colocar vocês em dia de todos os Paranauês Que acontecem aqui na cidade de Capina, né? Com certeza! E vamos que vamos pra o vídeo! E é aqui, ó Nesse espaço que acontece o maior São João do mundo, tá? Aqui onde a gente tá Fica Camarote Fica palco principal E aqui na frente fica a multidão, né não? Com certeza! Beleza! O da Cidade também se diverte muito Assis no sol Já uma novidade Já estão dizendo que esse camarote desse lado Esse ano vai sair, tá pessoal? Vai ter camarote só desse lado É, que massa! Antes da gente falar da programação oficial Do maior São João do mundo pra vocês A gente vai falar de outras coisas que acontecem na cidade Porque são 31 dias de festas que acontecem aqui nesse Parque do Povo De forma gratuita a população Mas também acontecem outras festas Que são festas que acontecem de forma também gratuita e pagando A começar pelo São João Prêmio Que é o São João do Espazio Da Vila Forró Que acontece Deixa aí a programação pra vocês Esse é um São João que atrai muito turistas A galera vai muito Vão atrações muito boas E que o pessoal curte muito Mas é de forma paga, tá? Então você tem que ir em busca de comprar o seu ingresso Outra festa paga, bem famosa na cidade de Campina Grande É a Vila Cito São João Que é uma vila típica nordestina Um lugar onde você pode visitar E ver todos os seus atrativos E também tem vários shows Vou deixar a programação aí pra vocês Também acontece a Namoradilha com Bel Marcos Que é tipo uma micareta Que acontece pela primeira vez com a Ivete Sangalo Aqui na cidade Além desses que Márcio falou que são pagos Tem os eventos gratuitos Um deles é o que acontece aqui na Pirâmide do Parque do Povo Que é da TV Borborema Um momento junino Que acontece a partir do mês de maio Todos os sábados A partir do meio-dia Tem também no mês de junho Lá no Museu dos Três Pandeiros Tem forró também gratuito Com artesanato E lá no Salão do Artesanato Acontece forró todos os sábados A partir de junho A partir de duas horas da tarde Bom pessoal O do açude velho Que ele falou lá no açude dos Três Pandeiros Eles organizam lá Tem forró E aí vende algumas coisas de artesanato De comidas Lá na Vila do Artesanato Esse forró acontece aos sábados No mês de junho É gratuito E aí a vila é bem bonitinha Dá pra você visitar Comprar alguma lembrança É bem legal E agora a gente vai falar pra vocês Do que interessa Que é a programação Do maior e melhor São João do Mundo É isso Preparar a caneta E agora chegou o momento Que todos vocês estavam esperando Né meu bem O que é a programação né Que a gente vai deixar aqui na tela Então já pega a caneta Já vai anotando aquele dia especial Que você quer vir Vem todos os dias que é melhor E meu bem São 31 dias de festa Então prepara aí a bota Prepara aí a canela Pra dançar muito forró E arraçar muita poeira Música Música E agora o mais importante que eu quero falar para vocês é porque o ano passado estávamos aqui e esse ano vamos estar novamente, tá meu bem? O ano passado entrevistei muitos turistas, vim dançando, arrasando, fechando com vestido, arrasador. E tem uma divulga a morar aqui também, meu bem, pois é, a Carla, que é daqui de Campina Grande, mas o pessoal aqui, olha, tem de Brasília, Curitiba, Recife, aquela terra maravilhosa que nós amamos. E eu quero saber do pessoal aqui, né, se estão gostando ou não do São João. E aí, Carla? Ah, o São João é maravilhoso, o São João de Campina não tem igual. Não tem nem um São João, nem um lugar do mundo se comparar ao nosso. E o pessoal de Brasília? Ah, eu estou adorando, está maravilhosa, a festa muito linda, o jeito bonito, o pessoal animado, está legal demais. Olha só a pauta, o jeito bonito, porque... Uma cobertura top, né? Uma cobertura top daquela cobertura das galáxias, meu bem, olha, então esse ano estaremos de novo e você vai estar junto aqui com a gente e vocês vão estar também nos encontrando por aqui, olha, pelo acesso aqui do Parque do Povo, aqui na parte de cima, na pirâmide, lá embaixo, olha, não sei. E aí, vaga, amores, como está bem recente o início aqui da montagem, então quando vocês passam por aqui parece que não tem nada. Então, assim, ainda faltam dois meses, né, eles vão montando aos poucos. mas assim, é bem estranho a gente estar aqui no Parque do Povo nessa imensidão de espaço sem ninguém, né? Porque quando a gente vem pra cá, é barraca, é gente é banda tocando é ilha de forró, é tanta coisa acontecendo. Com certeza então a gente quando vê assim vazio, eu acho estranho mas aos poucos, eles vão começar a montagem, vão montando montando, montando, depois a gente vê aquela imensidão de estrutura que a gente encontra por aqui, com certeza. Aí vai se transformando vai virando a cara do maior São João do mundo vai ficando por santo, vai chegando turistas, vai chegando gente as quadrilhas, gente, se você nunca veio no São João do Campina não perca não, porque é simplesmente maravilhoso, não é não? Com certeza, vale muito a pena, vocês vão votar outras vezes, e a gente tá gravando aqui pra vocês, tem um pessoal que eles estão fazendo tipo uma marcação alguma coisa, a gente acha, a gente não sabe, né? Fofoqueira! É que seja o pessoal que vão estar organizando esse ano né? É, porque pra quem não sabe, esse ano a empresa Middle, que tomava de conta que tinha aí, a parceria com a prefeitura, não tá mais, perdeu a concessão, aí esse ano agora é uma empresa art show, se eu não me engano é do Ceará, e eles que vão tomar de conta aí do São João do Campina Grande e compraram esses direitos por apenas 300 mil reais, achei pouco, né? Por dois anos, acho que seria muito mais, mas enfim, eles sabem aí o que estão fazendo, né? Com certeza, então tem um pessoal que eles estão lá no meio agora onde a gente tava gravando lá atrás, eles estão conversando tem uma pessoa que tá mostrando os pontos assim, né? Onde era esse aqui, né? E eles estão conversando, a gente quer ver o trabalho É, a gente foi convidado pra participar dessa comissão, por isso que a gente tá aqui, né? Com certeza! Eles querem a nossa opinião! E o São João não só fica nessa parte aqui de cima não, tá, pessoal? Nesse espaço aqui onde ficam as bandas principais, aqui ao lado fica cheio de barraca, essas duas são interditadas, e ali pra baixo aqui é a pirâmide, onde acontece muita coisa, e ali embaixo também, tá, pessoal? Vamos lá, né? Mostra? Vamos! É, gata! Agora estamos aqui, olha, na pirâmide, onde acontece a famosa pirâmide, tá, meu bem? Do Parque do Povo é essa daqui, acontece apresentações de músicas, de bandas, acontece também aqui, meu bem, o momento junino, como já falei pra vocês, o casamento coletivo, apresentações de quadrilhas, aqui é onde o movimento é grande, viu? E o pessoal, olha, muito forró, o pessoal dança muito forró aqui dentro, viu? Você vem aqui pro Parque do Povo e não passar aqui, meu bem, você não vê ou não, tem que passar aqui e arrastar pelo menos um pouquinho o seu pé. Galerinha, e aqui na parte de baixo, ó, aqui é a pirâmide e a gente tava lá na parte de cima, né, agora a gente tá na parte de baixo, aqui fica as barraquinhas de comida, fica as ilhas de forró, pra você dançar muito forró, né? Isso, a fogueira, aqui é uma das entradas, fica lá embaixo os restaurantes, que esse ano vai mudar, né, eu acho? E aquela vila com a igreja, a fogueira, é tudo aqui pra baixo, ó, e eles tão lá, começou a montagem, vamos olhar mais de perto? Vamos sim! A empresa que tá responsável pelo São João 2023 aqui na cidade de Campina Grande, 40 anos de São João na cidade, não é pouca coisa não, é a Art Show do Ceará, tá, e ela tem nada mais, nada menos no seu currículo do que a Expocrato, que é um dos maiores festivais que acontece aqui no Nordeste, acontece lá no Crato do Ceará, tá? Então, um festival enorme que eles organizam, já é uma empresa experiente em eventos grandes. Como coordenadora, né, que me colocaram com essa responsabilidade, eu vou coordenar eles ali, eles estão fazendo muito barulho, eles não me ouviram, então eu vou lá pra falar um pouco pra eles que diminuam mais o barulho, né? Até porque não tem como, né, gente? É ferro, é estrutura pesada, então tem barulho mesmo, vamos lá. Não, 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 eu fui responsável pra coordenar de longe, não pegar em peso. E eles estão ali, olha, colocando as estruturas, estão tirando de dentro do nosso caminhão, é gato, emprestamos a eles, e é isso, vamos embora. E esse ano é nada mais, nada menos do que 40 anos, é uma data histórica. 40 anos do maior São João do Mundo. Com certeza, gente, é uma data maravilhosa, são quatro décadas fazendo o melhor e o maior São João do Mundo aqui na nossa Paraíba, em nossa Campina Grande. Uma festa maravilhosa que atrai muitos turistas pra vir aqui pra cidade de Campina Grande, pra vir pro nosso estado, que movimenta todo o comércio da região, né? Isso, durante todo o mês de junho, durante todo o mês de forró, meu amigo, que é babado, viu? É, aí os hotéis ficam cheios, os ENB também ficam cheios, e movimenta com força a economia da cidade de Campina Grande. Então vem você também fazer parte desses 40 anos, comemorado junto com a gente. Então, pessoal, a gente falou aí das programações, de tudo que vai acontecer aqui no São João do Campina Grande. Estamos mostrando pra vocês aí o início, bem no início mesmo, né, da montagem aqui, da estrutura do Parque do Povo. E eles estão ali, né, animadíssimos, gente, eles estão animados, viu? E tem muito ferro. Eu fiquei passado, como é que um caminhão desse, uma carreta dessa, tanto de estrutura, tanto ferro ali dentro. A gente começou a gravar, eles começaram a gritar, a chamar a atenção, mas eu filmei eles aí. Ó, o seguinte, eu espero que vocês tenham gostado, a gente resolveu fazer esse vídeo já pra trazer as novidades, pra falar pra vocês sobre programação, sobre tudo que vai acontecer aqui na cidade de Campina Grande, que é imperdível, né? Se você nunca veio, vem pro São João do Campina Grande, que você vai amar. E se você já veio, volta, tá? E assim, ó, procura logo aí reservar o seu hotel, o lugar onde você vai ficar, porque, ó, acaba rápido. Com certeza. Então esse foi o nosso vídeo, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você já veio, se você vai vir novamente, vai juntar a galera, será a sua primeira vez aqui no São João, no maior e no melhor São João do mundo, que começa no dia 1º de junho, vai até o dia 2 de julho. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da educação e depois compartilha com todo mundo. Vídeos novos, segunda, quarta e sexta, às 20h, aqui no canal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!